Oi gente, hoje eu vou falar duas curiosidades pra vocês a respeito da tuberculose. Vocês sabiam que todo tratamento é dado pelo Sistema Único de Saúde e o melhor, é gratuito. E vocês sabiam também que dia 24 de março é o dia mundial de combate à tuberculose? Então não perca tempo, previna-se e não deixe essa doença te pegar.